Música 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 Carnaval 2024 E eu já estou aqui na concentração Já estou tentando dançar Perto desse ícone O Luizinho, ele é intérprete Do Passo de Ouro Luizinho, já estamos na concentração Aqui? Já estamos aqui no aquecimento Né? Para a situação do segundo Ano meu aqui na escola como intérprete Uma honra assim É imensurável porque eu sou da Zona Norte Moro na Zona Norte, moro na Zona Norte, moro na Zona Norte e é o segundo ano nosso, né? E me foi perguntado, né? Em relação a puxador e intérprete É muito interessante Que, embora meu nome seja no meu Facebook, na minha rede social, Luizinho, intérprete Eu me considero puxador de samba, que eu acho que é o que faz a situação acontecer, nós somos puxadores Fazemos as coisas acontecerem em relação a patucada, ao ritmo, a coisa negra, a coisa do samba propriamente dita Então, quando o Jamelão falou intérprete, as pessoas têm que entender Ele era realmente intérprete Porque ele cantava, né? Igual o Quinho mesmo falou, né? Nós somos puxadores do samba Intérprete, são poucas pessoas Eu considero aqui em São Paulo intérprete O Royce do Cavaco, que tem uma vida De intérprete, de vida musical Que é uma pessoa que a gente admira demais Então, tem uma diferença sim, né? Mas, embora a nomenclatura hoje É feita dessa forma E a gente, como velha guarda, tem que acompanhar a modernidade Então, pode ser que eu sou intérprete Mas, no fundo, eu sou puxador Falando em velha guarda Deixa eu te fazer essa pergunta Qual que é a diferença, né? O que que mudou da velha guarda pra agora Nas escolas de samba? É, houve também essas mudanças Porque são impostas Até pras velhas guardas Algumas situações que não eram normais Não eram naturais de acontecer, né? Hoje tem que se comportar A velha guarda se comporta como uma ala comum E não pode ser feita dessa forma Na minha concepção Mas, é que nem eu falei Eu fico feliz Por estar vivendo o momento atual Por estar vivenciando esse momento de vocês Mas vocês não vivenciaram A época de pessoas que estão até atrás de mim Eu estou indo para os meus 58 anos Faço parte da velha guarda Da Acadêmicos do Tucuruvi também E a gente passa por esse processo Que há alguns choques Que acontecem Mas não são necessários Vamos respeitar um pouco As velhas guardas Em todos os segmentos Isso é muito importante, né? Que as pessoas entendam, né? Que há uma dificuldade Dos mais velhos Se enquadrarem nessa situação De que tem que seguir a modernidade, né? A gente respeita Mas não concorda Falou e disse, Luizinha E para a gente finalizar Puxador, né? Eu vou pedir uma palhinha Então vamos assim Esse ano Nessa onda A passo de ouro vem assim É nessa onda Que eu vou No carnaval Um mar de amor De alma lavada Num banho de axé Passo de ouro No balanço da maré Assistam aí Canal West Bora! Fui! Carnaval 2024 Concentração Passo de ouro Eu vou falar rapidinho Porque já estão Chamando a Michelle Que é a Musa da Corte E a adrenalina, Michelle? A expectativa está muito grande Eu estou muito feliz Pelo convite E é isso Quanto tempo de escola? Então Vai ser meu primeiro Desfile na Passos Mas eu desfilo Desde os meus cinco anos E como chegou Ao título de Musa da Corte? Foi através Do concurso da SASP Eu recebi a oportunidade De participar Era um grande sonho Para mim E aí eu consegui Então vamos aproveitar Que a gente tem ritmo De carnaval E baila pra gente! E estamos aqui Com a terceira escola A desfilar hoje Nessa noite aqui No carnaval da UESP Eu estou junto Com a Suzana Ela que foi o destaque Do Abre Alas Com essa linda fantasia Me fala como está o coração Acabou de ir Agora que entrou na bateria O coração sobe mais ainda Uma grande alegria Ser o destaque Na escola Passo de Ouro Escola tão amada Não só por mim Mas por toda uma comunidade Eu estou muito feliz De estar aqui E a gente vê a alegria A bateria Vindo Essa emoção Que contagia realmente A escola fez um lindo trabalho A gente vê as alegrias E a gente deseja uma boa sorte Para vocês Obrigada Que Emanjá possa abençoar todos nós Amém E fique aí que tem muito mais Carnaval na rede de Elia